Jogando futebol de campo, salão, futebol de praia E um golaço é bom demais fazer, é o futebol E um golaço é bom demais fazer, é o futebol É pura emoção no campo, com as cores da torcida Correr pra praça é bom demais de ver o futebol Correr pra praça é bom demais de ver o futebol Ver a torcida gritar é bom Ver o seu time ganhar E o juiz apitar o gol E a galera agita Como é bom É pura emoção no campo, com as cores da torcida Correr pra praça é bom demais de ver o futebol Correr pra praça é bom demais do futebol Correr pra praça é bom demais do futebol Correr pra praça é bom demais de ver o futebol Correr pra praça é bom demais de ver o futebol Obrigada Jogando futebol Jogando futebol de campo, salão, futebol, de praia Salão, futebol, de praia E um golaço é bom demais de ver, é o futebol E um golaço é bom demais fazer, é o futebol E o golaço é bom demais É o futebol E o golaço é bom demais